Teu olhar não deixa ele longe de mim Teu olhar me traz desejo e medo do fim Teu olhar acende a chama dessa ilusão Não vou levar pra outros braços minha solidão Teu olhar não deixa ele longe de mim Teu olhar me traz desejo e medo do fim Teu olhar acende a chama dessa ilusão Não vou levar pra outros braços minha solidão Lá no fim, eu te via tão distante de mim Bem no fim, quando eu não pude suportar a dor Meu andar impaciente sem saber aonde e quando eu vou Teu olhar inconsequente me fez prisioneiro desse amor Lá no fim, eu me via tão distante de mim Bem no fim, quando eu não pude suportar a dor Meu andar impaciente sem saber aonde e quando eu vou Teu olhar indiferente me fez prisioneiro desse Teu olhar não deixa ele longe de mim Teu olhar me traz desejo e medo do fim Teu olhar acende a chama dessa ilusão Não vou levar pra outros braços minha solidão Teu olhar me traz desejo e medo do fim Teu olhar me traz desejo e medo do fim Teu olhar acende a chama dessa ilusão Eu não vou levar pra outros braços minha solidão Amém